Fala pessoal, hoje eu vou mostrar aqui um treino pra vocês, meu treino de musculação, aqui na Q2, certo? Vai ser costas e tríceps, certo? E ombro. Então na sequência eu vou mostrar o completo, né? Todos os exercícios que eu faço. Então vamos lá. Então vamos lá. Transcrição e Legendas por Q2 Pessoal, agora eu terminei esse primeiro exercício, que é um aquecimento, certo? Na sequência eu vou ali pro puxador frontal, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência. Transcrição e Legendas por Q2 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música